A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioterápicos realizados pelos métodos TeraSuite e Pediasuite. O Pediasuite e o TeraSuite são métodos que buscam melhorar distúrbios neurológicos que afetam a coordenação motora, como por exemplo, a paralisia cerebral. Os dois são protocolos experimentais não contemplados na relação de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar O caso analisado foi uma ação movida por uma segurada contra a operadora de saúde alegando que o Pediasuite seria imprescindível para o tratamento de sua enfermidade. Ela invocou o precedente do STJ, segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode excluir um tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo não constando do rol da ANS O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que procedimentos experimentais estão excluídos das exigências mínimas dos planos de saúde e que conforme definido pela segunda sessão, as operadoras não são obrigadas a arcar com seus custos se a cura do paciente pode ser buscada por outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista da ANS. O magistrado ressaltou que a nota técnica 9.666 disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça entende não haver estudos aprofundados sobre as terapias Terasuite e Pediasuite e que o Conselho Federal de Medicina definiu no parecer CFM 14 de 2018 que tais terapias atualmente são apenas intervenções experimentais. Salomão ainda ponderou que a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, sob pena de inviabilizar economicamente os planos. A quarta turma então confirmou decisão individual do ministro Luiz Felipe Salomão, que deu provimento ao recurso especial da operadora para reconhecer a não obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde.